Paula Pires e é o maior evento de música sertaneja do Brasil. E nós fomos contemplados por trazer esse evento para Goiás, para Goiânia, que é o sertanejo pulsante, o celeiro da música sertaneja. Todos comentam muito sobre o quão é rico o nosso estado com relação às categorias musicais que fomenta a música sertaneja para todo o Brasil e até fora dele. E nós estamos aqui com ninguém menos do que Diego Picudo, que eu sou fanzaça do trabalho dele. E para você que está ligado na questão do empreendedorismo musical, que quer ganhar dinheiro com música, que já está na música e não sabe o que fazer com seus projetos, produtores fonográficos que são empresários artísticos, o próprio cantor que tem muitas dúvidas de como direcionar seu projeto, esse aqui é o cara. Diego, fala um pouco sobre o seu trabalho tão empreendedor e tão inovador na música. E Paula, vou falar uma coisa para você. Estou muito feliz de estar aqui, aqui na casa da música sertaneja. Viu? Você que é cantor duplo-banda, está fazendo o que em casa, meu filho? Tem que estar aqui em Goiânia, onde a coisa acontece, viu? E eu estou feliz, porque olha que acolhida que você me faz, né? Eu fico à vontade, porque o nosso trabalho é de compartilhar o mercado da música, a esponeja. E para você que às vezes não tem uma direção, o que acontece? Qualquer caminho serve, Paula. E quando o artista, ele precisa se organizar, ele precisa planejar, o artista precisa pensar, não é só cantar não, tá? Tem que puxar a orelha aí, que tem artista, Paula, que só quer estar no palco. Só quer cantar, só quer fazer as performances, né? Quer ir para a academia, andar bonito, né? Ele quer cuidar do visual, mas ele precisa cuidar de muito mais, e eventos como a esponeja, viu? Fazem a diferença na vida de cada um de vocês, porque aqui tem compositor, aqui tem produtor. Todas, né? As categorias, todas. Nós conversamos ontem com fotógrafos, assessores de imprensa. E fotógrafos bons, né? Gente, de qualidade. Porque no mercado, a gente vai ter de tudo, viu? Sempre vai existir o mais barato, viu, meu filho? Então você acredita nisso daí. Só que você precisa conhecer o que ele já fez. E graças a Deus, a esponeja, ela está fazendo uma triagem, viu, Paula? Falar isso de verdade para você. Porque se você vem para cá, o evento chancela o seu trabalho como profissional, e esse trabalho valida, ele pode ser uma oportunidade para você que não conhece o Diego, para você que não conhece, né, o nosso tal esponeja aqui. Então, é uma oportunidade dessa troca. E na vida, tudo tira da gente, viu, Paula? Para ser bem certo com você. E aqui, soma. É um lugar para fazer business, para fazer negócios, né? Quer ganhar dinheiro com música? Quer trocar experiência? Vem para cá. E a esponeja, olha, ela não deixa a desejar, viu? Tem conteúdos aí para que você possa aproveitar, para que você possa colocar em dia. Tem gente que não saiu da página 1 e não tem a vergonha de fazer o básico. E a gente tem vergonha, Paula, de fazer o básico. De fazer o básico, né? O básico, verdade. Porque parece que vai passar vergonha. Se você está no básico, vai do básico, avança um pouquinho até você adquirir um pouquinho mais de conhecimento. E a esponeja tem tudo isso. Eu sou apaixonada naquele jogo que você fez do tabuleiro. Gente, esse cara fez um jogo fantástico. Abriu a minha mente. Porque, assim, eu sou, além de estar aqui como apresentadora, a gente também, em parceria com o Talk Nejo, a gente fez agora um podcast que chama Pod Todos, que é inovador, que é o Pod Todos Empreendedorismo Musical, que é justamente para trabalhar as categorias de uma forma mais empreendedora, para que as pessoas possam empreender nos seus talentos, né? E há uns 3, 4 anos atrás, no comecinho da pandemia, mais ou menos, o meu esposo, Paulo Pires, ele já cantava, e aí ele parou de cantar, ficou na composição e voltou a cantar. E aí, bem naquele comecinho dos lançamentos, eu pesquisando sua rede, eu dei de cara com aquele jogo, com as estruturas, a forma de enxergar o projeto e analisar que ponto que estava o projeto, estava no início, como que é, que direcionamento de repente, qual seria o próximo passo, né? Porque o artista sempre pergunta assim, e agora? O que eu faço? E agora? Eu lanço, se eu estourei uma música, eu tenho que já ficar naquela escravidão de ter que necessariamente estourar outra naquele momento, para seguir, dar continuidade no projeto, ou não, eu tenho agora, será que fazer TV? Será que eu tenho que investir em rádio? Será que não? Ou seja, existem tantas dúvidas do que fazer, né? Que deixa a gente confuso, porque não existe uma receita pronta, né? Não existe uma receita, e eu estou muito feliz, viu Paula? Quero deixar esse registro aqui, de ouvir de você, uma pessoa do meio, uma pessoa que, dentro da academia, também proporcionou uma curva de aprendizado muito grande, e é muito feliz, porque, olha, você que não conhece, nós estamos falando da trilha do cantor, você vai aí na sua casa depois, entra lá, trilhadocantor.com.br Mas sabe como é que isso nasceu, Paula? Eu comecei a escrever, eu comecei a escrever, experiências vividas dentro da gente, você que não conhece o Diego Bicudo aqui ainda, eu ainda carrego o maior lançamento de música, a sertaneja do Brasil com o single, Ai, Seu Te Peggo, do Michel Pelot. Ninguém passou ainda, Ai, Seu Te Peggo, e eu dei até uma conferida antes de vir aqui. Você acredita que em 2012, eu estava em Paris, no metrô, saio lá, bem lindicinha, sentada dentro do Museu do Luz, de repente, e ai, Seu Te Peggo, tocando no metrô inteiro, e eu vi várias pessoas ali, desculando e tal, e cantando a música, eu falei assim, é, realmente, quando ultrapassa essa barreira, e vai para o internacional, a gente nota a dimensão, e ela foi regravada em vários idiomas, e ela foi oxigenada, você que está de casa, às vezes, quando uma coisa acontece, Paulinha, o que nós, como profissionais de marketing, nós temos que perceber? Existe um movimento, e dentro desse movimento, a gente acelera isso, acelera para o crescimento, e esse crescimento vai trazer mais audiência, vai impactar mais pessoas, e a atenção, interesse, desejo e ação, essa técnica se chama AIDA, viu? É conhecimento, não é à toa não, de novo, atenção, interesse, desejo e ação, a pessoa precisa conhecer, te ver, quando as pessoas começaram a conhecer o Michel Teló, lá eles falam o Michael Tello, viu meu filho, é Michael Tello lá fora, passaram a conhecer, despertou isso, e nós tivemos que acelerar, e essa ideia, né, que apareceu em outros idiomas, quando percebemos, aí nós estamos incentivando outras culturas, a fazer também a versão no seu idioma, porque a melodia, ela seria muito próxima, mas o idioma seria o diferencial. A gente percebeu que são poucas músicas brasileiras, que tomaram essa proporção, Garotas Ispanenas foi uma, e a gente só fala dela, o médico, porque, assim, das antigas, né, que já está há muitos anos, porque ela ainda é regravada, e o pessoal procura, na frente, lá em Rio de Janeiro, agora, eles falaram, que o brasileiro, vai esconder a sua brava, embora, ainda continua, a bolsa na rua. É, eles têm essa cultura, tem essa percepção. Aqui, aqui eu costumo dizer, que é a música popular sertaneja, de tanto, assim, é a música mais tocada no Brasil, e até quem escuta, você percebe, às vezes, uma certa, né, não sei se, uma vergonha, mas é só colocar no salão, que, ó, já vem alguém, desde aqueles tempos, né, fazendo uma dança. E, ó, para não me esquecer da trilha, comecei a escrever, sabe o que aconteceu? O artista, você mesmo aí, estava com preguiça de ler, Paula, estava com preguiça de ler, e eu passei a gravar vídeos, num canal no YouTube, para que a pessoa pudesse, você aí que está mesmo, pudesse, é justiça. Passei a perguntar para as pessoas, quando elas faziam perguntas, você prefere ler, ou assistir. A trilha do cantor provoca isso, só que, o jogo, que você fala, é aquele jogo de tabuleiro, lembra lá, você que já tem mais de 30, você que brincou um pouquinho, banco imobiliário, fez a coisinha certinha, avança uma casa, fez errado, volta duas, e aí, a gente tem liberdade, de perceber, onde nós estamos. Então, por isso que não é um começo, meio, fim. De repente, você foi bem, na um, dois, três, mas na quatro, você não foi. Então, você consegue olhar a sua dor, e tudo bem, para o artista, tudo bem, recua, o cabelo não deu certo, volta, a roupa não deu certo, volta, a luz não deu certo, volta. o DVD, o vídeo que gravou, o vídeo que gravou, faz diferente, errou a letra, faz novamente o vídeo. Então, a Paula está sendo muito, eu sou muito feliz, de que a trilha do cantor, apareceu na nossa conversa, porque a trilha, Paula, foi uma contribuição, foi um gesto, do Diego Bicudo, da Gente Compre, de retribuir, aquilo tudo, que o mercado da música, principalmente a sertaneja, nos proporcionou. São 16 anos vividos, nesse mercado da música sertaneja, são mais de 8 mil lançamentos, no portfólio, em 16 mil, e aí meu filho, você está preocupado, com o seu primeiro lançamento, já foi 8 mil aqui na conta, já foi 8 mil aqui na conta, e aí, a oportunidade, de quem vai começar, de quem vai utilizar, quem está chegando agora, então eu não tenho, o artista, ele tem dois vezes na vida, ou ele entrega a verdade, ou ele morre na vaidade, na vaidade, a vaidade mata a Paula, porque a vaidade, às vezes, ele nunca fez com produtor nenhum, ele quer o melhor produtor, por quê? Você não fez com outros produtores, com outros produtores, exato. Com compositores, a mesma coisa. E ele saber, aceitar a condição, a verdadeira condição dele, porque a gente nota, que no digital, mascara muito, às vezes, os resultados reais, porque, com os mecanismos, de impulsionamento, de você pagar a curtida, eu falo, gente, não vai adiantar, né, assim, você ter números, mas não chegar à sua música, não chegar na rua, não chegar no povo, você não ouvir a sua música, sendo cantada, sendo executada, e o povo assimilando, né, tipo, o público, a audiência, assimilando aquele conteúdo, A conta não fecha. A conta não fecha. Essa é a verdade, dura e crua. Às vezes, e crua. Então, às vezes, ele pode até vender um show, mas se ele vai nesse show, e o contratante tem aquela ilusão, daqueles números, como se o artista fosse realmente chamar público, e lá não acontece bem assim, fica uma relação, um pouco, estremecida, constrangedora, porque às vezes é passado uma informação para o contratante que aí na entrega ele não tem. Então, assim, é complicado. E o artista se ilude, né, com aqueles números, com tudo, ele acaba se iludindo com aquilo. Então, a gente sempre pontua, não é, eu não estou dizendo para ninguém deixar de fazer investimento, de impulsionamento, nem nada. É que é diferente, né, a palavra já é diferente, porque a gente pode fazer, tudo pelo artista. O que nós não podemos fazer por você, é trazer as pessoas a gostar de você, a curtir você. O problema que o artista, nos tempos atuais, Paulo, ele parece candidato político, ele aparece para pedir. Você pede para seguir, pede para curtir, pede para compartilhar, pede para comentar, pede, 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 pede. O que você está dando para a sua audiência? Exatamente. Eu falo isso sempre, né, que assim, que interação que está acontecendo com a audiência, né, que tipo, quem é o seu real público? Eu falo, todo artista, se soubesse, quem realmente são os seus seguidores, ou quem que paga o ingresso do meu show, tudo bem que é o contratante que me paga, né, que me contrata, que paga o cachê, mas e quem compra o ingresso do contratante, quem é o público do artista? E por falar em público e ingresso, vou fazer uma pergunta para você, eu quero muita sinceridade, mil pessoas pagantes no seu show, na sua apresentação, é um público bom, ou um público ruim? É um público ótimo, excelente, maravilhoso, vai reunir mil pessoas, não é? Maravilhoso. Agora, por que que mil seguidores no seu Instagram é pouco? Exatamente. Que coisa, né? Mil cadeiras na sua apresentação é incrível. É incrível. E mil no Instagram é pouco. Aí, o que que você faz? compra, né? Já que a gente está na época de Copa do Mundo, compra muçulmano, compra do Catar, da Arábia Saudita, vai comprando aí essa turma e se enganando. E se enganando. Exato. E isso é ruim, porque derruba a audiência. E isso vem acontecendo muito. Você citou a parte de planejamento, né? E se não houver, vai fazer o impulsionamento, planeja o que você vai impulsionar, o que você vai fazer, você não tem, de repente, a garantia do alcance, mas se o planejamento for bem feito, às vezes o alcance até te surpreende, né? O resultado até consegue te surpreender se você fizer o planejamento antes, se você já definir as categorias, o tipo de público que você quer atingir. Mas pra isso é importante que o artista saiba, né? Quem é realmente seu público. Ó, e essa você vai gostar. Eu posso compartilhar o planejamento que a gente quando faz que o dinheiro de público faz? Claro, com certeza. Essa será de muito valida. essa vai causar. É simples. 5 W, 2 H. De novo. 5 W, 2 H. O 5 W é um dos métodos mais eficientes porque ele vai proporcionar respostas pra o que fazer, what, o que fazer, por quê, por quê, why, where, onde fazer, when, quando fazer, who. Quem vai fazer? Aí a gente vai pro H. How, como, e how much, quanto custa. How much, quanto custa o investimento e o custo-benefício. Tudo é trabalho. Dá pra fazer uma apresentação com quanto custa mais acessível. Então por que que não começa com ele? Sim, com certeza. E a dor do artista, Paula, ela vem assim, o artista me procura, Diego, a gente precisa fazer alguma coisa no Spotify, ou seja, onde está a dor? No Spotify. Ele não sabe o que fazer, por que fazer, encontra em profissionais como eu pra tentar resolver. E no final das contas, pode ser que o engajamento dele seja muito melhor no Deezer ou em outras plataformas de streaming e ele está preocupado com Spotify. Exatamente. A gente, olha, a gente tem que proporcionar experiência pra nossa audiência, Paula, onde é que a nossa audiência esteja. Quais são as dores dela, né? E onde ela está? Se nós estamos nesse tapete aqui, é aqui que vai ser a nossa experiência. Se nós vamos pra um outro ambiente, um outro ambiente. O problema é que o artista de hoje, nós estamos no Instagram, ele pede pra gente ir pro Spotify. Mas e se eu não tenho o Spotify? Sim. O artista, ele está no TikTok e ele quer levar a audiência pro YouTube. E se eu não estou no YouTube? E os artistas que não trabalham, não têm tanto engajamento no digital, que não são da época do digital e que sentem às vezes dificuldades até maiores do que os novos que já vieram do digital, né? Que é o pessoal que já veio de rádio, de shows, de discos, né? De vendagem de discos e virar essa chavinha. Porque se hoje a gente está falando de metaverso e essa galera que ainda nem está no digital direito ainda, que ainda está passando por esse processo, né? Então existe uma lacuna muito grande. Existe e o artista só depende dele, Paula. Do fundo do coração que eu estou dizendo aqui pra você, olhando nos seus olhos. Só depende, ó, vou olhar pra você aqui. Só depende de você. Profissionais como eu e tantos outros que você encontra na esconeja, encontra pelo Brasil, nós podemos ajudar a pensar, a planejar, a vestir, a arrumar, a direcionar, a impulsionar, a maximizar tudo. O que nós não podemos é ser você, a sua autenticidade, a sua originalidade, A gente vai te ajudar a empreender dentro do seu negócio. Porque o artista é uma empresa, né? O artista é um negócio. 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 E esse negócio desse metaverso, dessas coisas, vai devagar. Tem gente que acha que planejar, né, é um... Demorado. Não, seguir a manada. Sabe, por exemplo, tá acontecendo aqui, você nem aprendeu isso aqui, você já tá migrando. Então, assim, aprenda isso aqui, depois, passa um passinho pro lado, aprenda mais um pouquinho, coloque em prática, vive em si, não tenha medo. Antes de querer conquistar novas audiências, abranger o público, conheça, então, sobre o seu público que você já tem, né? Essa questão que você falou é de suma importância. O artista, os mil que ele tem lá no Instagram, ele, às vezes, não dá importância pra aqueles mil que ele já tem. Quem são seus seguidores? Traça um perfil deles, né? É um público mais feminino, um público mais masculino, qual que é a faixa etária e tal. São informações que vão definir muito, né? No projeto, não é verdade? Isso aí, Paula. Você que anotou isso aí, a Paula manda muito bem aqui também, né? É a segmentação. A segmentação vai proporcionar esse eu conheço. Se eu conheço, eu estou acolhendo. e aí, ali nas mídias sociais, é uma oportunidade de se relacionar. Então, você, viu, cantor dupla banda, você que não gosta de responder comentário, você que não gosta... Não curte os comentários. Viu, meu filho? Nem reagir. Dá um trabalho desgramado levar a audiência até você e você nem reage. Reage. Dá vontade de colocar aqueles aparelhos, assim, que o artista parece que está morrendo. E o público entende quando é mecânico, não entende? Ele entende e ele sente. Essa é a diferença. Nós estamos vivendo numa época... E muitas vezes até cancela, dependendo da situação. Nós estamos vivendo numa época que o artista, né, se ele é de verdade, ele avança. Se ele é de mentirinha, é assim que fala, né? Se ele é feito, está tão moda dizer isso aí, né? Ele não prospera. Ele não avança. Ele pode durar o dinheiro ali do investidor, né? Porque tem gente que tem café no bule, como a gente diz lá no interior. Mas se não tem música, se não tem catálogo, não vai, Paula. Então, assim, não basta ter dinheiro, né? Ter investimento. Se não tem planejamento, se não tem tudo isso que o Bicudo falou na questão do o quê, por quê, onde, quem, são, todas como, quanto, né? E não tem aquela coisa de falar assim, eu preciso de um, porque existe o sonho do empresário, né? Um artista, ele fala assim, eu preciso armar um empresário. É aquela coisa do empresário de pensar que o projeto só vai adiante se ele tiver um empresário. Muitas vezes, ele não sabe nem qual que é o papel do empresário. Às vezes, o empresário é investidor, mas, às vezes, não. Às vezes, o empresário não é o investidor. Ele é o empresário que vai fazer o planejamento, tudo, mas não é o próprio investidor. Mas existe essa questão de falar, sem empresário, eu não vou, eu não vou conseguir. Às vezes, ele passa uma vida tentando buscar empresário, sendo que ele mesmo poderia olhar para o projeto dele, empreender no projeto dele e não vai adiante, né? Que é começar por essa coisa da pormenoridade, digamos assim, pelo, do micro ao macro, né? Eu vou dizer uma coisa e eu espero que não ofenda quem vai nos assistir ou esteja nos ouvindo, tá? Mas, você é artista que terceiriza a sua responsabilidade com o empresário, com o investidor, quer dizer, você está deixando de fazer aquilo que é sua responsabilidade. Às vezes, quando me perguntam, me arruma um investidor, me arruma um empresário, mas o que você fez até agora? Qual foi a caminhada que você fez? Qual foi a jornada que você fez? Eu entro lá no seu canal do YouTube, o último vídeo que você publicou já faz uns 5 anos. Eu entro lá nas suas mídias sociais, o Reels já existe há muito tempo, o último que você fez aí já faz uns 3 meses, quer dizer, até para você, contratante, você que não sabe e não quer cair nessa malha fina dos números que a Paula trouxe, é muito simples, contrata o artista que trabalha, olha nos conteúdos a frequência que ele tem, a consistência que ele tem, o tato, o cuidado, a identidade, a fotografia, não fica apegado só a números não, que números engana muito a gente. Engana e a gente nota que o próprio mercado já está aprendendo isso, né? Ele já aprendeu e ele está no pé. Está bem no pé. E eu quero que ranque tudo esses números mentirosos aí, para ser bem certo, porque assim, dá trabalho, por isso que chama trabalho, viu meu filho, você que está aí acompanhando a gente, mas esse assunto está pegando no meu pé, dá trabalho, porque se fosse fácil ia ser restaurante, pizzaria, lanchonete, férias, que não é férias, é trabalho, a sua carreira é trabalho. É o trabalho e está lidando com seus sonhos, porque viver de música é sonho, é muito sonho. É um sonho acordado, um sonho acordado, um sonho com as mangas, vibrante. Quer testar se o seu artista está aí, você que está pensando em investir aí, você que mexe com minério, mexe com o outro, de repente... Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, um profissional da soja, do milho, você está pensando em investir em um artista? Não vai fazendo aqueles contratos milagrosos e cheios de promessas, não. Faz um período, Paula, faz um período para todo investidor potencial que está nos acompanhando. Faz um período com esse artista. Se esse artista der conta desse período que envolve tarefas, responsabilidades, prazos, entregas, gravar conteúdo, vestir figurino, passar guia, gravar música, fazer cover, deu seis meses de tarefa, ele deu conta, você disse para ele o seguinte, não vai assinar contrato de dez anos, não, Paula. Pelo amor de Deus, não venha de dez anos. você disse para ele o seguinte, ó, agora eu vou gravar uma música com você. E o investidor investe uma música. E faça isso. Porque se as coisas derem certo, vai dar certo com seis meses de trabalho, uma música, duas músicas. Duas, quantas forem. agora, agora eles gostam de começar com um contrato de dez anos, de dez milhões, aí dá o iPhone, dá o computador, o artigo, o salário, o carro, o tanque cheio, o tanque cheio. E vai trabalhar para quê, Paula? Para quê? Você que está aí, eu que estou aqui, eu vou trabalhar para quê, se eu já tenho tudo à disposição. E aí fica uma concepção muito errada, porque aí o próprio artista fica tão acomodado com isso que acha que a função do empresário é essa e ele fica lá só cuidando da estética e subindo no palco para cantar. Ele não traz essa responsabilidade do projeto. Tem muito artista que até para escolher o seu próprio repertório tem dificuldade, não consegue ouvir o repertório. E é uma parte importantíssima. Se você é um cantor que não compõe, que vai fazer assessoria, vai precisar de um assessor de repertório para você conhecer os repertórios dos compositores para te mostrar para você escolher uma música, escolha bem o seu repertório. Para tudo que você está fazendo. Não vai numa audição e fica mexendo no celular sem ouvir as músicas, não. Porque pode passar o hit na sua frente e você não dá conta de ter sensibilidade de escolher a música boa, a música que vai combinar com o seu repertório. Então tem muito disso. E olha só, a gente pode fazer tudo. Você que está nos acompanhando, a gente pode fazer tudo. Mas a música vai fazer por mim e muito mais por você. A música é a matéria-prima disso tudo. A música é a fonte. A música, ela precisa ser respeitada, Paula, e tratada com muito carinho. Com muito carinho. Porque, olha, nos tempos atuais, você serve para você, eu que vivi com isso, eu te pego. quando a música acelera, viu, gente? Você tem que correr muito atrás dela, porque a música, ela pega uma quinta marcha e ela decola. Como diz até um, né, um locutor famoso lá do meu Paranazão, que ele dizia o seguinte, né, que a música viajou, decolou, e às vezes o artista ficou e muita gente fala, ah, é um artista de uma música só. Não foi adiante. Isso acontece, né? É, o problema é a segunda, né? É. Nós lembramos lá na época da Ice, eu te pego, para encaixar, por exemplo, a Humilde Residência, que foi a próxima música que pegou, né, uma continuidade, mas não do tamanho da proporção da Ice, eu te pego. Mas como que é essa relação para o cantor poder, de repente, você falando dessa questão da abrangência, né, da decolagem da música, para ele poder ir até os locais, né, a audiência que foi atingida e como que ele se beneficia economicamente dessa audiência? Porque quando a música história vira um hit, você passa a ser convidado para um monte de coisas, você vai em um monte de programas, você vai em um rádio, você começa a passar, a porta se abre, né, com certeza. É, essa é uma experiência que a gente costuma dizer até no meio, né, Paula, que é a hora da colheita, né? A hora da colheita. É a hora de você fazer uma boa de uma triagem. E o artista tem que estar preparado para colher, né? Uma boa de uma triagem, um atendimento, às vezes, né, quem é que na sua equipe está atendendo o seu WhatsApp? Quem é que está no contato comercial da sua equipe? Quem é o seu comercial? Quem é que está fazendo a agenda do seu trabalho? Então, essa agilidade de atendimento, essa triagem que é preciso também ser feita, porque senão você vai fechando qualquer coisa fazer as percepções, fazer o monitoramento de rede, que o Diego falou da questão das curtidas, dos comentários, né? Ó, na hora que tudo isso acontece, meu filho, já viu um terremoto? Já viu um terremoto? A gente fala bem, né? Fala bem, né? Já viu um terremoto? A hora que acontece alguma coisa com a música, vai acontecer assim os seus gracos, viu, Paula? Vai tremer igual, né? E aí você vai perceber que o sucesso, ó, ele tá... Tá rondando, tá chegando. E aí você faz que nem fogo, ó. A sopra, a sopra, e aquela chama vem, e que isso gere o retorno, porque, ó, dá trabalho, viu, meu filho? Eu sei disso, viu? Por isso que eu tô aqui no backstage, aqui, porque ir lá eu sei que não é fácil, não, e admiro você que faz. Mas, ó, não desista do seu sonho. Nunca, jamais. Nunca, jamais. A gente falou muito do artista, falou muito do empresário artístico, não vai sobrar tempo pra gente falar agora do compositor, mas o compositor é parte muito importante nessa questão pra ir atrás dos artistas e conseguir mostrar suas músicas pra que esse artista consiga ouvir, né? É um modo de profissionalização também, e a gente vai falar muito disso. E, assim, fantástico você tá aqui. Rolô, perfeitamente. você trouxe muita informação pra nós, que com certeza vai abrir a mente de muitos que estão nos escutando, né? Gente, curte, compartilha, entra no canal do Diego, ele tem muita coisa, assim, de peso pra passar pra vocês, e vai estar com a gente, já deixo aqui estendido o convite pra participar com a gente de alguns eventos que nós vamos fazer, né, de profissionalização, pra galera que tá querendo se profissionalizar nisso, que tá buscando, né, que tá na busca de conseguir atingir novos horizontes, né, dentro da estrutura musical, que tem muito infoproduto e tem muita subcategoria aí que dá pra trabalhar. Muito obrigado mesmo, tá, por estar com a gente, por contribuir tanto. então aí, não deixe de curtir, não deixe de comentar, pergunta, que nós vamos tentar responder as perguntas de vocês da forma mais favorável possível pra deixar você feliz com os resultados. Muito bem, tô muito feliz, gratidão pelo convite. Como eu costumo fechar, viu, Paula, vou dar a dica aqui, olha, tem conteúdo pra você ler, pra você assistir, a trilha do cantor, a Paula já anunciou aqui, e aí, como eu gosto de fazer, e vou fechar aqui e agradecer no tal que nem esse. Eu sou Diego Bicudo, o papo comigo é marketing musical, pra você, cantor dupla banda de todo o Brasil. Tchau!